Um lugar que respira moda no coração de São Paulo. Tinha que ser aqui o lançamento da coleção Ousadia da Pitbull. Nós estamos na Denim City. É um lugar muito charmoso, aconchegante. Eu vou mostrar tudo para vocês. Vem comigo. E eu quero mostrar para vocês também um pouquinho desse espaço. A arquitetura aqui é linda, já começa daí. Tem uma pegada bem moderna, uma pegada industrial também, eu diria. É um espaço de convivência, um espaço para as pessoas fazerem negócio também, para trocar experiências, enfim, é uma área voltada para lojistas. O evento da Pitbull é no andar de cima. A gente vai subindo e mostrando todo esse clima de moda, de negócios, que ronda aqui o Denim City. Vem comigo que eu vou mostrar lá em cima para vocês agora. E aqui em cima o lançamento da coleção Ousadia, um evento lindíssimo, lindíssimo, muitos looks babado. Uma coleção, gente, que vai ficar para a história da marca, viu? Vem comigo que eu vou mostrando para vocês também um pouquinho. O pessoal fotografando aqui já vários looks lindos, muito brilho, muita peça que carrega justamente o nome da coleção, que é Ousadia. Bora! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.